E nuvens lá no mata-borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco O lão, o bêbado com chapéu corpo Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil que sonha Com a volta do irmão do enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora A nossa pátria mãe gentil